Bom, vamos agora a última parte teórica, assim, de conteúdo da aula 7. Então, depois eu deixo uma série de extras aí, que vão ver nas próximas aulas. Mas, agora a gente vai tratar sobre conversa de tipos, tá? Conversa de tipos, ela é necessária em algumas situações, como operações matemáticas, na qual, ou estou lidando com tipos diferentes de dados e querendo fazer o armazenamento entre esses diferentes tipos, mas, se vocês recobrarem, não lembro se é da aula que esses tipos são sistemas digitais ou arquitetura, que vocês veem isso, mas a forma que você tem de armazenar inteiros, o número de pontos futurantes, é diferente. Então, na hora que eu vou fazer uma alteração entre esses tipos, tá? Um tipo vai ter que se transformar em outro, tá? Para que eu possa fazer essa operação dos bits de armazenamento, tá? Então, você vai fazer uma operação matemática, na verdade, você vai fazer uma operação sobre os bits dos valores, tá? E, quando a gente vai fazer isso via programação, internamente, como a gente está fazendo nessas tarefas de memória, e, em algum momento, a gente vai ter que fazer conversão de tipos, tá? Ou para possibilitar a alteração matemática, ou ainda para a gente obter resultados corretos com a nossa operação, tá? Por exemplo, eu coloquei um exemplo de uma necessidade de conversão de tipo, tá? Aqui, se eu não fizer, eu vou obter um valor errado. Por exemplo, aqui eu quero calcular, Eu tenho a idade total na população, Fui pegando toda a minha população, somando a idade, idade é valor inteiro, O número de pessoas na minha população também é o valor inteiro, tá? Por isso, eu vou controlar, conforme eu fui calculando ou pegando a idade dessas pessoas, tá? E, depois, no final, eu quis tirar a pédia da população, tá? Percebe que essa conta que eu fiz aqui, ó, a idade de população, tem um tipo inteiro, aqui o número de pessoas da população tem um tipo inteiro também, E o resultado deu 73.0, tá? E esse resultado aqui armazenou um double, um tipo tão fluente. Então, se você fizer isso aqui na compuadora, dá 73.52, por que que isso aconteceu, tá? Porque quando eu tenho operações entre tipos inteiros, tá? O resultado sempre vai ser do mesmo tipo, apesar de eu atribuir depois a um double, tá? Primeiro, ele vai resolver esse cara aqui, Esse cara aqui, ele tem duas operações envolvidas inteiras, o resultado é inteiro. É, e se eu atribuir inteiro ao double, a gente vai pegar esse inteiro e atribuir um tipo de double, tá? Então, aqui deu um erro de operação por causa de tipos, tá? Como que eu resolvo isso, tá? Eu posso resolver isso daqui da seguinte forma. Uma das formas que eu coloquei aqui, é fazer com que um dos tipos seja double, tá? E aí, o que que vai acontecer, tá? Então, eu atribuo a um número inteiro, Um número double, tá? Eu não consigo, em termos de bits ali, fazer a operação por um número armazenado em formato inteiro, que é uma representação diferente, de um double, tá? Eu preciso converter alguém para alguém. O que faz mais sentido? Eu converter um inteiro para double, ou um double para inteiro? Bom, tem pressão que se eu converter um double para inteiro, eu posso perder informação. Caso desse, não é isso, tá? Então, sempre a conversão, ela vai se dar do tipo de menor expressão, tá? Para o tipo de maior expressão, ou seja, a quantidade de valores que o tipo representa, se ele representar menos, ou ter uma capacidade de armazenamento, de representação de valores menor, ele sempre vai ser convertido para o tipo envolvido na operação de capacidade de representação, ou armazenamento maior. Então, no caso, eu tenho inteiro um double, tá? O double, como tem uma capacidade de armazenamento, de representação, quantidade de valores maior que a do inteiro, esse inteiro, ele vai se tornar um double, tá? Então, beleza. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho idade, que é inteiro, o número de pessoas que é double, o inteiro vai virar double, double com double dá um double, e agora sim, a minha continha é o certo, tá? Ok, você pode pensar, mas, o número de pessoas que fosse, não faz sentido seu double, só o valor inteiro, semanticamente, isso é errado, tá? E o que a gente pode fazer? Posso continuar armazenando isso inteiro, só que aí eu faço uma operação que é chamada de casting, tá? Esse casting aqui é dado pelos parênteses, e dentro dos parênteses, o tipo de dado que eu quero fazer essa concursão. Por exemplo, aqui eu tenho unidade total da população, número de pessoas, população, ambas inteiras, tá? E aí eu cheguei aqui do lado dessa variável inteira, e deu casting para double, ou seja, eu vou, e é um casting operador na área, só associado a um único valor, no caso, o valor à direita. Então, ele vai pegar esse valor inteiro e vai transformar ele em um double. Agora que eu tenho isso aqui com o double, tá? E a hora que para isso funcionar, o meu casting tem precedência maior que a divisão, tá? Então, tem maior precedência aí. Então, esse casting aqui vai transformar esse cara aqui em um double. Se isso é um double e isso é inteiro, o da esquerda aqui também vai virar inteiro, vai ficar double, double, aí eu vou conseguir fazer a operação do meu valor que vai ser atribuído corretamente, tá? Então, essa operação de conversão de tipos aí, tá? Só que perceba o seguinte, quando eu tenho essa situação aqui, inteiro, double, eu não falei nada para o Java, tá? Sobre conversão, não especifico em QS, nada, e automaticamente, tá? Ele já converteu o título da variável para mim. Então, isso é chamado de conversão de título implícita. Não falei nada, principalmente, fui debaixo dos panos, tá? Ou o Java já fez essa conversão de título implícita. Quando eu tenho o casting, tá? Eu estou explicitando, falou, afinal, eu quero converter esse cara aqui. Então, isso é chamado também de conversão explícita. Eu estou explicitando via problema aí no meu código o tipo de conversão que eu quero realizar, ok? E esse casting aqui, ele funciona para tipo primitivo, funciona para tipo por referência, enfim, tá? Então, por exemplo, muitas vezes, a hora que eu leio, ou a gente for trabalhar com arquivos, né? A hora que eu mandar eu leio um objeto, o tipo de retorno da tela é meio genérico, é object, tá? E aí eu tenho que fazer a conversão desse object, que é uma classe do Java, para a classe pessoa, supondo que eu tenha armazenado pessoas, tá? Então, eu tenho que fazer esse casting que a gente vai utilizar aí mais para frente, tá? Mas, por outro lado, eu não consigo fazer casting de qualquer coisa para qualquer coisa. Se eu tiver uma string, colocar o double na frente da string, vai transformar aquele string em double, tá? Se eu tiver uma pessoa ar-condicionada, eu não consigo fazer casting de pessoa e ar-condicionado. Só coisas que, apresenta algum tipo de relação que a gente vai poder fazer o casting, tá? Essa relação é dada pelos valores numéricos, né? Então, eu consigo fazer casting entre os valores numéricos, tá? Ou esse é dado por herança, tá? Que a gente vai ver na aula, acho que na próxima aula, se eu não me engano, tá? Por enquanto, coloque na cabeça que eu só consigo fazer essa alteração, essa deduição, se cast, né? Essa conversão de tipos entre coisas que têm um mínimo de relação com o funcionário, tá? Bom, aqui coloquei uma tabelinha de conversão implícita que o Java faz, tá? Que até aqui é tudo implícita, tá? Então, se eu tiver um byte, tiver um double na operação, implicitamente, ele já vai fazer, como se é um double, o float, o long, o root, ou seja, todos aqueles cuja representatividade é maior que o byte, tá? Se eu tenho um float, por exemplo, eu tenho uma representatividade maior, mas eu quero, por um acaso, transformar ele num byte, porque eu tenho outro byte na minha expressão, e eu vou ter que forçar a conversão, não vou conseguir fazer isso de maneira implícita, tá? Então, do maior pro menor tipo, eu sou obrigado a fazer a conversão explícita. do menor pro maior, a gente abri o que o Java faz sozinho, se eu não falar nada, tá? Então, é só isso, e bem tranquilo, ó, esta aula, tá? Quando a gente estiver trabalhando pela herança e cultura de arquivos, a gente vai fazer mais casting aqui, com objetos, mas, por enquanto, fica a dica do programa de vocês funcionarem de maneira correta, tá? E na próxima aula, eu volto aqui com uns extras aqui, bastante interessantes para o nosso projeto banco, e para os demais trabalhos que vocês desenvolverem. Let's see.